Deixa eu ver aqui o Kleber. Kleber, vamos ver aqui o Kleber. Sem dúvida, o time jogou bem hoje, mas a gente continua líder, a gente gostaria de vencer para continuar mais líder do que nunca, mas foi uma derrota no momento que a gente podia, a gente tem gordura para queimar ainda, podia perder, mas a gente perdeu no momento certo. Agora é pensar na sequência do campeonato. Você acha que esse lance final aí, que a bola bateu no Júlio César, a defesa do Júlio César e a trave, exemplifica bem o que foi o clássico? Sem dúvida, até os próprios jogadores dele falaram, não é dia, a bola não vai entrar, pode chutar aqui que não vai entrar. Tem dias que é assim, a gente tem oportunidades, tem chances e a bola não entra. Júlio César hoje fez uma excelente partida, a gente tem que dar mérito para eles, para ele principalmente. Como eu falo, a gente não perdeu os gols, o Júlio César que pegou.